Finalmente tivemos a atualização aí do Dragon's Dogma que chegou tanto pros consoles, tanto pro PC, né, mas a alteração principal é nos consoles, que no PC eles relataram que vai ter uma modificação no DLSS, ainda precisamos testar pra ver, mas eu acredito que as melhores do PC não serão tão grandes, mas nos consoles eu testei, galera, e deu uma melhorada sim, cara, uma melhorada até expressiva no jogo, né, a gente vai comentar sobre isso aqui, então deixa seu like, se inscreva aí no canal e vamos nessa! Bem, como foram as novidades dessa atualização, além de algumas melhorias que a princípio não seriam de desempenho, e sim de configurações gráficas, mas que consequentemente melhoram o desempenho, né? Bem, a primeira melhoria aqui é em relação a você poder criar um novo jogo, agora você pode entrar no menu inicial e você criar um novo jogo, né, antigamente você não tinha isso, então se você quisesse criar um novo personagem, você tinha que deletar o seu save manualmente, entrar lá na configuração do console, apagar save, ou simplesmente você ir lá e colocar o seu jogo, né? Você colocava uma outra conta no seu console e compartilhava o jogo ali e você criava um novo save, e agora não, agora você pode ir lá pelo menu criar, e automaticamente o jogo já vai te avisar ali que se você fizer isso, você vai perder o seu personagem atual, mas, né, ainda não é algo tão bom assim, porque, cara, eu gostaria muito que a gente pudesse criar vários personagens ali dentro, não múltiplos saves, tá? Porque a proposta do jogo é você realmente ter um save na pousada e um save manual, mas eu falo assim, você poder criar dois, três personagens, ter slots de personagens, porque isso é interessante pra vários casos, né? Se você, às vezes, joga com um irmão, sei lá, sua esposa, e vocês querem que cada um ter seu personagem, você não precisa ter que cada um criar uma conta diferente no console, ou, tipo, no PC, eu não sei nem como no PC vai fazer isso, fazer compartilhamento de família na Steam, que é mais trabalhoso, né? Então, se você tivesse essa opção, seria, eu acho que a melhor solução, mas, beleza, você já pode fazer isso, você já pode remover ali o seu personagem atual, agora, se você assim quiser fazer, né? Mas lembrando que você vai perder o seu personagem pra sempre se você fizer isso, né? Enfim, e a outra melhoria aí, que é outra pequena mudança, é que agora você tem 99 livros lá na loja que você pode alterar sua aparência, ou seja, eles estavam vendendo livro, né, pra depois irem lá e mudar pra 99 dentro do jogo. Você não precisa comprar pro microtransação, antes só tinha dois, né, então se passasse disso, você tinha que desembolsar um dinheirinho, eles voltaram meio que atrás nisso, e teve gente que defendeu essa prática, a própria Capcom voltou atrás, né? Pra vocês olharem aí esses malucos que defendem microtransação, e, né, essas aqui são aí as mudanças, assim, mais, de estruturazinha ali do jogo que eles anunciaram. Mas agora vamos para as mudanças gráficas aqui, que agora a gente tem um menu de gráficos dentro do jogo, onde a gente pode setar o FPS, a gente quer 30 FPS fixos, né, pra você não ter o frame rate variável que eles falaram que deveria ter no começo do jogo e voltaram atrás. A gente poder desabilitar o ray tracing e poder desabilitar o desfoque de movimento, né, que quando você vai girando ali, ele dá aquele desfoque. Você tem essas três opções gráficas. Bem, primeiro, inicialmente, eu preciso dizer que eu testei isso aqui na cidade, que é onde eu sentia mais quedas de FPS. Eu não consegui testar no jogo inteiro, então, eu não sei se ainda vão ter quedas de FPS em pontos específicos, tá? Mas na cidade era onde, pra mim, caía abaixo de 30 facilmente em alguns momentos, né? E o que que eu fiz? Eu desabilitei o ray tracing disso aqui, né? Se você desabilitar o ray tracing, você precisa sair do jogo e desabilitar. Eu fiz isso daí. E, cara, é uma melhoria bem significativa do meu ponto de vista. É uma melhoria, assim, clara. Pra mim, dá pra ganhar uns 10 FPS ali, porque a gente não tem medidor de FPS, então, se a gente quiser ver algo preciso, a gente vai ter que vir lá na lista de bits e tal, né, que é o pessoal que mede esse FPS aí certinho. Mas eu senti uma clara melhoria de ganhos de performance e FPS, tá? Então, assim, é bem notável na cidade ali, que é onde laga, é bem notável que o jogo ficou mais fluido. É óbvio que pra mim ele não chega a 60 FPS, mas eu acho que chega facilmente a uns 40 e pouco FPS ali. Então, assim, é uma melhoria expressiva, é uma melhoria interessante pro jogo, tá? Eu fiz também um teste, por exemplo, com o ray tracing desativado, né? Consequentemente, o frame rate ficou variado. Eu decidi ir lá e limitar a 30 FPS, né? Então, fazendo isso, eu consegui sentir. É igual quando você tá em 60 FPS e você muda pra 30, que você sente que o jogo ficou mais lagado, eu tive esse mesmo sentimento em menor escala. Então, eu senti uma discrepância, né, do ray tracing desativado e do frame rate variado pra mudar pro ray tracing desativado pro frame rate de 30 FPS fixo. Eu senti que dá aquele engasgo, né, de quando você tá jogando num FPS mais alto e ele cai. Então, a princípio, pra mim, o jogo ganhou 10 FPS, aí deve estar nos 40 na cidade, né? E quando você fixa 30 FPS, que aí você perde 10 FPS, você sente aquela queda. É igual do 60 pra 30, só que um pouco menor. Então, assim, nos consoles, cara, ficou bem melhor a otimização, né? No PC, eu ainda não consegui testar muito o DLSS, né? Então, a gente vai ter que esperar pra ver as pessoas que vão testar o DLSS ali pra ver como é que vai ficar melhor, se vai melhorar essa otimização ou não. Mas se você tá nos consoles, cara, tenha noção de que vai melhorar, né? Claro, eu não recomendo você 100% ver por mim aqui porque, pô, tem uns caras que vão testar em tudo, em vários trechos do jogo. Vai ter medidor ali do FPS, que aí você vai ver melhor se tá caindo ainda pra baixo dos 30 e alguns pontos, né? Porque, assim, é um negócio que você sente no PC, né? Pelo menos na cidade, é um negócio que eu claramente vi aqui, ó. Esse momento aqui, galera, eu tenho certeza que isso aqui caiu pra baixo de 30, né? Porque é um negócio que era um engasgo mesmo, é um engasgo que você sentia, né? Mas pode ser que realmente melhorou no geral do jogo. Pelo menos ali no trecho da cidade, que eu acho que era o mais vital mesmo, tá bem melhor, tá? Então, assim, a atualização melhorou os FPS, é bem positiva, né? No PC ainda, né? Foram melhorias de DLSS apenas. Então, a gente ainda não vai ter uma melhoria expressiva a princípio, né? Nesse quesito, porque tem muito problema que a princípio é de memória RAM no PC. Então, perdão, de processador no PC. Então, ainda eles vão ter que trabalhar nisso. Mas nos consoles é onde já tá mais ali, melhor, né? Em relação ali ao que tava antes, né? E aí eu fico nisso aqui, cara. Era só a Capcom adicionar uma melhoria de... Uma opção, né? De você desativar o Ray Tracing ou colocar o FPS não variado, né? Desde o começo do jogo, por que não fazer isso? Por quê? Eu fico nessa dúvida aqui. Por que que faz isso? Por que que deixa o jogo ter essa imagem negativa? Sendo que em uma semana, basicamente, eles poderiam já ter lançado com essas melhorias. É um negócio que eu não vou entender nunca, cara. Eu, sinceramente, acho que eu nunca vou entender isso. Porque era um negócio muito simples de ser implementado. Você desativar o Ray Tracing, tanto que ela fez isso em uma semana. Foi bem rápido, né? Era um negócio muito simples você desativar isso e você deixar a opção da galera. Pô, tá ruim. Desative o Ray Tracing, velho. Que aí você vai ter uma experiência melhor a 40 FPS. Beleza se o jogo não vai chegar... Beleza não, beleza não. Mas o jogo não vai chegar a 60, mas que pelo menos chegue a 40 e pouco, fique fixo. E não caia de 30. Porque você quis forçar um Ray Tracing ali pra galera, né? E são coisas que eram totalmente evitáveis do Dragon's Dogma 2. A gente vai fazer um vídeo falando sobre isso. Porque o Dragon's Dogma 2, embora ele vendeu bem. É um jogo que eu sinto que ele travou no que ele poderia vender muito mais. Ele poderia chegar fácil a 500 mil jogadores na Steam. Ele passou residente, passou. Mas eu sinto que pelo hype que teve, ele teria um potencial muito maior. Ele não teve, né? E eu acho que culpa é isso. Foram, sei lá, metade ali a otimização. 60% da otimização, restas polêmicas ali. Então, é isso. É isso. Vamos ver como é que vai ser no PC essas melhorias. E vamos ver aí as futuras melhorias do jogo. Porque, por enquanto, cara, no PlayStation 5 ficou muito mais fluido de você jogar quando você desabilita o Ray Tracing. Você não tem, assim, até onde eu olho, discrepâncias gráficas, né? Não parece que ficou nada feio. O jogo parece que tá a mesma coisa desabilitando o Ray Tracing. Talvez, em pontos específicos, ele tenha ficado mais bonito ou mais feio, no caso. Mas, assim, eu acho que o FPS é sempre mais importante, né? E é basicamente isso. Espero que tenham gostado desse vídeo. Um beijo, um abraço. Um beijo pra você. Até a próxima. E tchau, tchau.